Bom, meu querido, esse é o compressor que eu uso para pintura, tá? Você está me perguntando como é que eu faço para adaptar uma mangueirinha fininha nessa entrada que é bem mais larga do compressor, tá? Que é onde sai o ar. Bom, vamos lá. Primeira parte, a gente vai simular que esse pedaço aqui seja aquela saída lá do compressor, tá? Bom, essa é a mangueirinha ideal para a pistola, tá? Que ela tenha a entrada certinha da pistola. Como é que a gente vai fazer para adaptar essa mangueirinha aqui? Bom, o que eu faço é o seguinte. Primeira parte, eu vou pegar e vou cortar essa mangueirinha aqui, ó. Cortar ela aqui no meio, tá vendo? Ó. Eu aqui, cortei mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Dessa, da mangueirinha. Agora eu vou cortar de novo o meio dela. Tá? E esse outro também. Para que a partir daí eu tenha 4 pedaços. Pronto. 4 pedaços, tá vendo? Deixa eu melhorar o zoom aqui. Pronto, agora fica melhor para você ver. Com esses 4 pedaços, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Por fora, tá? Vou prender esses 4 pedaços aqui. Com fita. Fita crepe mesmo, normal. Tá? Como eu só consigo segurar 2 por vez, eu vou prender esses 2. Né? Pronto. Agora eu vou alinhar esses aqui para que fique uma cruzinha retinha. Tá? E vou prender esses outros 2. Tá vendo? Ó como fica. Agora, eu vou pegar a fita e vou passar em torno dele todo. Para evitar que o ar saia por essas entradas. Eu vou fazer isso até que não tenha mais nenhuma brechinha para que o ar possa passar. Tá? Depois de feito com essa fita, a gente vai vir com essa aqui que é mais larga. Né? Que a gente já prendeu. Tá? Agora você vem aqui, ó. E aperta. Pronto. Agora a gente vai de novo com essa fita mais fininha. Para deixar essa pontinha dela bem presa. E evitar que o ar saia. Pronto. Só isso. Olha só como é que fica. Lá. Pronto. Todo o ar vai ser direcionado só para a sua mangueirinha. Todo o ar que o compressor jogar, por aqui, não tem por onde sair. Então ele vai ser direcionado só para a sua mangueirinha. Essa outra ponta você adapta. Não, se você adapta não. Você encaixa, né? Porque já é o encaixe certinho. Encaixa na sua pistola de aerógrafo. E tá feito a adaptação.